Oi pessoal, eu sou a Ninha Eu sou a Yuna E eu sou o Júlio Eu sou o Júlio, estou falando que eu sou o Júlio Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio Seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão Hoje a gente vai provar aqui umas comidas do Japão Que eles chamam aqui de Tsukemono Que seria tipo, o que é isso aqui em português? Picles? Não, conserva? Não, como que fala isso aqui? Não sei Picles? O que que é picles? Ocazu jang, jangu Ocazu, 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 ocazu Esse aqui, tá marcado aqui ó Kyuri, Daikon e Ninjin Então aqui é uma... É em conserva isso, não é? É em conserva? O que fala? É o pepino É a cenoura E tem o Daikon Como que é o Daikon? Nabo Nabo? Acho que é nabo Aqui a gente vai ter a base de shoyu, né? Aqui a conserva E esse aqui é o Daikon, que seria o nabo, né? Que a Renan me falou agora E depois a gente tem esse aqui também, que é o... Que que é isso aqui? Nin, niko, shoyu Também tá... é... alho, né? Isso aqui, né? Alho e... no shoyu aqui também, né? A base de shoyu Esse aqui deve ser bom Esse aqui é o gengibre, né? Conserva de gengibre Aqui E esse aqui é o... Lakkyo 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 é... como que a gente fala isso aqui? É uma... é uma cebolinha É tipo cebolinha, né? Uma cebolinha, né? E... na verdade esse aqui ele tem vários tipos, né? Ele tem uma que ele é meio adocicado, né? Aí tem outro que é mais... tipo salgadinho E esse aqui que eu peguei, ele vem escrito que... Tem até o desenhinho aqui, ó Não sei se dá pra ver aí, ó A da pimentinha Então ele é meio... picante, né? Na verdade Mas normalmente ele não é forte, né? Então por isso que eu peguei esse aqui Então agora a gente vai abrir isso aqui tudo E a gente vai experimentar um pouquinho de cada um E a gente vai ver a reação aí das meninas aí Se vai gostar desse tipo de alimento aqui do Japão Beleza? Aí agora a gente já abriu os pacotinhos aqui, ó Eu já coloquei aqui um de cada um aqui nos platinhos E agora a gente vai experimentar Vai começar com qual? Tem, ó... Começa com os que elas já conhecem, né? Qual que é? Lákyo Então vamos no lákyo Então lákyo Fura aí com a minha experimentação É, peraí, a gente vai voar, hein? Cuidado Pegou? Esse aqui deve ser bom Oh, o meu não pega, né? O meu não pega, né? O meu não pega, né? Tá, tá... Tá rodando o bagulho aqui E aí? Hum 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 Eu vou fazer esse aqui Hum O meu não pega, mas é super É super Oi, China Acertou Essa bolinha aqui é gostosa É super É super É super É verdade Não é supa Isso aqui é... Não é supa É carai Oishiii No final fica... Oishiii Pô, primeira vez É bem ardedinho no final Hum 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 É de outra máquina É de outra máquina Um pouquinho mais forte do que... Costumava a gente comprar Oishiii Oishiii Mas é gostoso Não? Oishiii? Oishiii بر É de outra máquina É de outra máquina Oishiii Neniko É de outra máquina Alho Alho Olha Esse aqui não vale ficar comendo alho puro assim não, né Desse jeito assim Vai E também Vai Vamos lá Hum 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 Shoyu Dá pra sentir bem né Shoyu É gostoso Não tem gosto de alho né Foi gostoso. Não, mas não deve ser muito bom ficar comendo alho pura assim, né? Ah, esse não é supai. É chopai, né? Chopai. Chopai. Ah, o primeiro era carai. E agora? Só que esse também é bom, foi bom. Yaçai. Hã? Hã? Qual? Yaçai. Esse ou esse? Vamos naquele logo. Pega aquele. Isso aqui, ó, na verdade era aquele pacote lá que tinha cenoura, o pepino e o nabo. Só que a cenoura, olha o tanto de cenoura que veio. Cadê cada um tombeiru? Ah, cada um pegou um, diferente, não faz mal, vai experimento. Já vai, já vai. Pode comer, vai. Pode comer, pode comer. Eu vou pegar isso aqui pra acompanhar a Aninha, vai. É, eu gosto de comer. Então come esse. Come, come, come. Mas não tem nada. Hum, hum. Hum, esse é gostoso. Parece mesmo que tá em conserva com sal mesmo. Não tem nada. Não tem nada. Hum, isso aqui é pepino. Hum, isso aí é pepino. Come aí. Neteru. Agora vamos nesse aqui que a Yuna comeu o primeiro. Esse é o? Ah, nabo. Nabo. Come junto, filha. Tem problema. Hum. 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 É gostoso. É bom. Nossa, essas coisas com gohan, arroz branco é bom, né? Tato. Hum. Ah, sobrou só isso aqui de cenoura. Só veio três pedacinhos de cenoura aqui dentro. A Aninha é dois, né? Ah, dela veio dois pequenininhos. Eu sou o grande. É, você pegou o grande. Então, vamos ver. Hum, bom. Esse de hoje tá bom, né? Tá bom. E agora vamos nesse aqui, ó. Esse aqui, como que fala mesmo? Ah, esqueci. Daikon, é... Daikon, daikon. Tá bem. Como fala? Esqueci. Nabo. Ah, nabo. Sempre pensa que é rabanete. É nabo, né? Hum. Né, tá vendo? Hum. Esse aqui tem cara de ser gostoso, ó. Não é? Não tem cara de ser bom? Isso aqui tem cara de ser bom. Hum, muito bom! Hum, bom! Do que? Com shoyu? shoyu no aji, tanto soju no... Eu não lembro. Era conshoyu esse? Hum, esse é gostoso, né? Esse tem... É meio adocicado. Os caras colocam um pouco de açúcar. Gostoso também. Gostoso, né? Hum. Agora, o meu preferido ficou por último aqui. Esse aqui é o gengibre, eles fatinam ele bem fininho e deixam em conserva. Esse aqui é o que eu gosto bastante, isso eu já conheço, então vamos comer. Hum, isso é muito bom. Gostou, Aninha? Nossa, isso você gostou demais, eu até peguei dois pedaços. Isso é isso? Hum, mas é gostoso. A Aninha, acho que não gostou muito não. Ardido? É muito, muito caro. Aquele que o papai sempre compra, é igual a mim. Hum, é outro tipo de molho, né? Ah, mas qualquer um desses de gengibre é bom, só que ele esquenta, né? A gente fica todo quente aqui, dá até calor. Mas aquele outro que você compra fininho, fica quente, né? Não, mas aquele que você come, aquele vermelhinho, também é igual. É, de quem é? Mas de quem que é? Meu? Ou Tomba? Ah lá, até você, né? Porque esquenta, eu tô falando. A gente começa até suado. Ah, mas elas comem aqui vermelhinho bastante. É, mas se comer puro, esquenta também, do mesmo jeito. É? Mas é gostoso. Ah, e aí? Qual que é mais gostoso pra você? Pra ninho? Ah, seleta. Doco? Nindico, zakyo, kiuri, ninjim, daikon. Ataji, kurde mecha quenitou, kochino. Ninnico. Ninnico. Ninn, bu. Ninn, bua, daikon. Ah, só. Ataji, kurde mecha quenitou. Kurde? Kurde. Kurde, kurde mecha quenitou, kochino. Qual que é mais gostoso, Zika? Ninnico, dico. Hã? Ninnico? Ela gostou mais do alho. Ataji, kochino. Daikon? Ninnico. Ataji, kochino. Aqui no lugar Katachiwa Como... Como... Kiro Ah... Kiro 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 Nínico É, o Nínico mais gostoso E o Lakyo também gostoso Pega ali pra mim, pra mostrar pra ela Eu tô achando que é o Daikon Ó o Manezinho Ai Daikon Jane Mareno Que é... Ah, esse? Ah, tá bom Essa aqui Então é igual, o da Nínia também Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Então esse aqui A Nínia e a Yuna gostaram do Do... Do Alho Em conserva E o... O que eu gosto mais é esse aqui, ó Da... Esse aqui é o... O gengibre O que eu acho mais gostoso E elas gostaram desse aqui E qual que é ruim? O que eu gostei elas não gostaram Ó Eu gostei de todos hoje aqui Pra mim foi tudo bom A única coisa assim... Talvez que eu não comprasse o pacotinho mesmo É o alho O alho eu não sei Eu não acho que é uma coisa muito bom Que eu tô comendo assim de monte Hã? Ah, esse é gostoso Só um pouquinho? Só um pouquinho? Então fala Só um pouquinho Só um pouquinho É... Então... Então tá bom De hoje tava bom, né? De hoje Agora há pouco a gente tomou uns negócio ruim, né? Ninguém sabe disso, tá? Só na outra semana, mas... É... Quer dizer... Já foi, né? Na outra semana O... Da bebida É... É... Quem segue a gente aí no Insta também Viu lá nos stories No Insta lá tem Né? O que a gente tomou lá e tal, né? Então se você não segue Vai lá, né? E segue a gente lá no Insta, tá bom? Então é isso, né? Então vamo... Você gostou? Coutinho e Biscuitos Se inscreva no canal Tchau Tchau Mata Mita Né? Mata Mita Né? Doga Mita Né? Doga Mita Né? Então é isso aí Hoje a gente vai ficando por aqui Pra você que é novo, né? Se inscreva no canal Ative o Sininho Pra que você possa receber as notificações, né? Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu curtir, comente E é pra comentar o que aí, amor? Que você falou? Isso aí era no outro vídeo, né? Era no outro vídeo Então é isso Concentrante Se vê aí no próximo vídeo Até mais Fui!